Muito, muito obrigado. Farei então agora a intervenção inicial e depois passarei a palavra aos nossos colegas da Ucrânia, que também é o Sr. Presidente da Comissão Política Agrária e Fundiária, que fará a gestão das intervenções por parte dos deputados ucranianos. Primeiro, começo por agradecer, em nome da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, a disponibilidade dos nossos convidados para a realização desta reunião bilateral e por saudar, na qualidade de parlamentar, a resiliência e o sentido de causa pública bem patentes na manutenção da atividade verconóvela rada ao longo deste último ano. A Europa atravessa hoje uma verdadeira guerra em consequência da agressão russa contra a Ucrânia. As consequências estão à vista. A maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, a quebra das cadeias de distribuição de produtos alimentados e outros fatores de produção, e, sobretudo, o flagelo transmitido em direto de um povo livre, soberano, inspirador e que não se rende. No que concerna ao setor agrícola e agroalimentar, os efeitos não se fizeram esperar. O aumento da procura e a supressão da oferta originaram, desde o início do conflito, uma escalada nos preços dos fatores de produção e, a última análise, no preço dos alimentos no consumidor. Embora os dados recentes demonstrem, nesta fase, um ligeiro abrandamento da inflação, o que é facto é que os preços dos bens alimentares continuam a subir um pouco por toda a Europa. A Ucrânia é uma potência mundial na produção de diversos produtos alimentares, com destaque para os cereais. O sucesso da sua produção agrícola é fulgal para o reforço da segurança alimentar global e, em particular, para a agricultura europeia. Assim, preocupa-nos saber, desde logo, como têm corrido as colheitas ao longo deste período e em que medida a guerra tem comprometido a atividade agrícola designadamente ao nível da infraestrutura e dos fatores de produção. Por fim, era isso que eu estava a dizer. Por fim, gostaríamos de saber de que forma pode Portugal, e em particular o Parlamento Português, colaborar com os nossos homólogos ucranianos para o reforço da segurança alimentar europeia. Muito obrigado.